Porque o pessoal fica misturando o que aconteceu com o Lucas no Big Brother e tentando justificar agora toda a crueldade que ele sofreu lá dentro. Ah, porque ele era assim. Tá vendo? Ele é desse jeito. Gente, cada coisa é uma coisa. Ele podia ser até um criminoso que estivesse lá dentro e receber o tratamento desumano que ele recebeu, o massacre emocional que ele sofreu lá dentro. Sim, porque não perceberam antes dele entrar. Não perceberam. Ele entrou e aí ele passou a ser o sujeito de toda sorte de maldades. Eu nunca vi uma coisa igual. Aquilo fazia mal pra gente de ver alguém ser humilhado, pisado, destratado. Isso não seria maneira de recuperar ninguém também. Por mais que ele falhasse lá dentro, por mais que ele tenha surtado lá dentro, eles fizeram tudo errado com ele. Eles mataram o menino no jogo e depois mandaram flores no velório, né? Depois, quando ele saiu, ele recebeu tudo quanto foi homenagem. Não foi uma coisa doida daquela? E, na verdade, não era esse o caminho. Então, não falem assim, ah, olha, tá vendo? A gente tinha razão. Ele era um horror, né? E mereceu tudo o que fizeram com ele, porque ninguém merece esse tipo de coisa. O que aconteceu lá foi absolutamente desumano. Foi um erro de condução, foi um erro de comportamento de todas aquelas pessoas com raríssimas exceções. E a Juliette foi uma delas, não é? Que entenderam o drama daquele ser. E que não pisaram em cima e que não botaram pra fora, não abriram a porta pra que ele saísse com a mala da casa do Big Brother pra fora. Então, não venham, cada coisa é uma coisa. Agora, uma, como bem disse o Vlad, é continuação da outra, com toda certeza. E exige tratamento e tratamento humano, não o que foi feito lá dentro. Fala. Aqui fora é vida real, sabe? Não existe castigo, existem consequências. Então, aquilo que a gente faz, a gente tem que arcar com o que vem pra cima. Isso de toda maneira. Então, trata de realmente ter atitude de homem, que foi a mesma coisa que a gente falou pro Nego do Borel. Não adianta ficar chorando. Vamos crescer, se cuidar, assumir as situações e tratar de resolvê-las. Pagando o preço que for, mas é isso que tem que ser feito e que faz a gente amadurecer, crescer e melhorar como ser humano. Mas aí, tem dois exemplos de pessoas fugindo da realidade porque ela tá pesada demais. E ficou pesada demais porque eles plantaram muita coisa nesse caminho. Então, não é por aí. Não é tentando ludibriar o público, não é tentando comover o público com lágrimas, com desaparecimento, com não dar satisfação, como o Lucas tá fazendo. Porque se ele não faz, quem participou dessa situação faz. Que é o caso da Júlia, que é o caso da mãe da Júlia. A gente sabe que a mãe do Lucas tá sofrendo pra caramba. Então, ele tem que pensar nisso também. E não tá pensando, tá fugindo da real. Ah, tem orientação de advogado. Olha, me desculpe. Esse tipo de coisa pra mim não vale. Esse tipo de estratégia, como eu falei, eu acho que tem uma justiça que tá acima de todas, que é a justiça divina. Então, pode se safar de uma situação hoje aqui, mas o preço vem do alto. Nunca a pessoa fica impune nessas situações ou qualquer outra situação em que não seja resolvida da maneira como a gente tem falado. Com honestidade, com verdade, com coragem. Porque isso exige coragem, realmente. Pra que se assuma os erros e pra que se repare todo o estrago que foi feito. E foi feito o estrago. Basta você olhar pra menina. Imagino que ele esteja, realmente, passando por uma situação muito complicada. E como a gente falou pra vocês, quem usa droga, perde o controle da situação. É mandado pela droga e perde o seu próprio, né, autodomínio. Mas isso não só justifica a situação. Porque agora não está drogado, sabe o estrago que fez e tá se negando à reparação. Aí tá errado mesmo. Aí não tem passada de pano. Aí não tem quem goste e vai falar que, ah, mas não precisa fazer assim. Vai fazer assim, sim. Porque se não, é como a gente falou, é fim de carreira, meu. E pior do que isso. É prejudicar de uma maneira que pode ser, realmente, totalmente prejudicial à própria vida. E isso não vale esse preço. Então vamos reagir e vamos ser honestos, né, com o público, com você, com a sua vida, com a sua família. Porque, realmente, esse é o único caminho. Pelo menos é o único caminho que eu vejo, que eu fui ensinada a encarar, sim. Porque eu acho que se a gente não vem com isso da família, a vida ensina na porrada. E tá na hora, tá levando porrada, tem que aprender. Pelo menos é a minha opinião, né. Com medo que a moça realmente chamasse o SAMU, né, chamasse o pessoal pra levá-lo pro hospital e o resgate. E, de repente, isso vazasse. Eu não acho, Felipe. Você acha que faz parte da loucura mesmo? Ali ele tá surtado mesmo. Por isso que ele fez tudo o que fez. Ele começa a manipular a partir do momento que ele vem pras redes sociais. Olha, tá tudo bem. Daqui a pouco eu vou fazer uma live, daqui a pouco eu vou explicar. E era tudo mentira, porque não apareceu até agora.